Música É, vamos trabalhar? É, peixar que você não quer ir É, lote número 11 na tela Toyota Etios HBX 1516 Empregão Eu tenho uma oferta de 23 mil reais A oferta por enquanto 23 mil Marinho Samblas mandando 23 23 e 500 é oferta do Bira 24 mil e 500 também 24 e 500 é uma oferta por enquanto 25 mil 25 mil reais é do Gui 25 e 500 eu tenho 25 e 500 e quem dá mais? Olha o manual E tem chave reserva também Manual e chave reserva 26 mil e 500 reais Eu tenho 27 e 500 eu tenho 27 mil e 500 é oferta por enquanto E quem dá mais? 27 mil e 500 eu tenho por enquanto É o lote número 11 Etios HBX 1516 27 e 500 eu tenho por enquanto E vou vender Do Luma Autorizou vendo 27 mil e 500 eu tenho por enquanto 27 e 500 E sendo a mais de 8 28 mil reais é do Long Beach E vou vender E 500 também 28 e 500 do Luma 28 mil e 500 é oferta por enquanto 28 e 500 29 mil e 500 29 mil reais do Luma 29 mil reais eu tenho por enquanto 29 no Etios E vou vender Do Luma e duas É o lote número 11 E 29 mil reais A maior oferta Vendido Lote número Lote 25 Master Furgão Renault 14 e 15 Na tela Tá aí 66 mil reais eu tenho da Master Furgão Tá aí a Master Furgão Tá aí 66 mil reais a oferta por enquanto Quem dá mais 66 eu tenho É a maior oferta por enquanto Não mais 66 mil reais eu tenho É a maior oferta por enquanto 66 eu tenho É o lote número 25 Renault Master Furgão 14 e 15 Em Leilão 66 eu tenho E se não mais eu vou vender Dou-lhe uma 66 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E 66 mil reais E se não mais É vendar Lote número 49 na tela Olha o caminhão 850 é delivery 2007 e 2008 Em Leilão É isso aí 1.060 reais reverente a logística Por conta de quem comprar Olha o baú do bicho É beleza É beleza Só dá uma informação Dona Nilce Esse caminhão está funcionando, mas ele não tem bateria, tá? A bateria não é dele, tá? Nós funcionamos para mostrar ao público, mas não tem bateria. Alô, San Diego! 68 ou 70 mil eu tenho? Quem dá mais 70 mil? 70 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. Não mais. 70 eu tenho de oferta. 70 mil reais. Pau e tudo, meu. 70 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais, eu vou vender. 72 mil reais eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma. 72 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. E se ninguém mais, eu vou vender. Dou-lhe duas. E 72 mil reais a maior oferta. É venda. Lote número 67 em leilão. O Onix 1.41617 em leilão. Está na tela. Tem oferta 27 mil. 27 no Onix. Olha que beleza. 27 oferta por enquanto. Quem dá mais? 27, 27 eu tenho. 27 mil reais por enquanto. A maior oferta. 27 mil eu tenho. A maior oferta é o lote número 67. É um Onix 1.01617 em leilão. 27 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais, estou pegando o condicional. Dou-lhe uma. 27, 500 eu tenho de oferta. 27, 500 eu tenho de oferta. E se não mais, estou pegando o condicional. Dou-lhe uma. 28 mil reais eu tenho de oferta. 28 eu tenho. 28 mil reais a oferta. E se não mais, estou pegando o condicional. Dou-lhe uma. 28 mil reais e 500. 28, 500 eu tenho. 28, 500 oferta. E se não mais, estou pegando o condicional. Dou-lhe uma. 28, 500 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais, estou pegando o lanché. 29 mil, 29 eu tenho. 29 mil reais a oferta por enquanto. É o lote 67. E o Onix 1.01617. Em leilão, 29 mil reais eu tenho. E se não mais, estou pegando o condicional. E 500, 29 mil e 500 eu tenho de oferta. 29, 500 eu tenho. 29, 500 eu tenho. Vou vender. Dou-lhe uma. 29, 500 eu tenho de oferta por enquanto. 30 mil. 30 mil reais eu tenho de oferta. E se não mais, eu vou vender. Dou-lhe uma. 30 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais, eu vou vender. Dou-lhe duas. E 30 mil reais. É venda. Do lote 75 ao lote 85. É. É Banco BV vendendo. Pra você. Lembrando, senhores, que haverá um acréscimo de 130 reais para motos. Com certeza. 150 reais para veículos de passeios e vans. E 700 reais para os caminhões, ônibus, para os pesadões. Referente à logística por conta de quem comprar. Ô, bumba, meu boi. Lote número 75. É um Voyage HL 16, 17. Sistema de airbags está danificado. Está aparecendo no painel, é isso? Sistema de airbags. Está acendendo o painel? Os bags estão acendendo o painel, é isso? Orra. Olha lá. É. É, olha lá. 29 mil e que... É automático isso aí? É automatizado, né? Ô, bê. Ai, que ser animado agora. É, né? É. Automatizado o Voyage 16, 17. É verdade. É verdade. Olha lá. A emotion. É, muita emotion. Zé Durim de Peixoto de Azevedo. 32,5 anos eu tenho por enquanto. Ai, 33 mil reais eu tenho. Rodinhas de liga, bom de pneu. 33,5 anos eu tenho 34 mil. 34 mil reais eu tenho do Mato Grosso oferta. 34,5 anos também. 34,5 anos eu tenho. 34,5 anos eu tenho. 34,5 anos a oferta. Quem dá mais? Bancos em couro? 34,5 anos eu tenho por enquanto. E quem dá mais? 75, o lote. Voyage HL 16, 17. Voyage, Voyage. A emotion. Câmbio é automatizado, né? Ai, pô. 35,5 anos eu tenho do Portuga. Ai, pô. 35,5 anos eu tenho. 36 anos a oferta. É o Fusca 66 de Vitória, Espírito Santo. Ó, o Fusca. 36,5 anos a de Campinas. 36,5 anos eu tenho 37. 37 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. 37. Cadê o Portuga? Eu sei. 37 mil reais eu tenho na oferta por enquanto. Olha o pneu. 37 mil reais. Olha a oferta por enquanto. Zerado o pneu. Tá bonito. Ele deve ter falado assim. Sabe o que ele deve ter falado? O quê? Peraí, não leva não. Peraí, peraí, peraí. Não leva não. Deixa eu trocar os pneus. Pode levar agora. Aí levaram. Com o pneu zerado, mano. Zerado. Alô, algo. 37 eu tenho por enquanto no Voyage. 37 mil reais eu tenho do Fusca 66 e 500 é do Portuga. 37 mil e 500 eu tenho por enquanto. 37 e 500. 38 mil. 38 mil reais eu tenho por enquanto. 38 e 500. 38 e 500 eu tenho de oferta por enquanto. 38 e 500. Rodinhas e liga. Pug pneu. Tá chegando. 38 e 500 eu tenho 39. 39 mil reais eu tenho por enquanto. 39. Highline. 39 mil reais é de vitória do Espírito Santo. 39 eu tenho mesa. 39 mil reais eu tenho por enquanto. 39. E o quê? Autorizou, Mourão. É isso aí. Autorizou eu vendo. 39 eu vou vender. Adelma. A Carlos Portuga. 39 é de vitória do Espírito Santo. E se não mais eu vou vender. Bora por. 2 e 2. E 39 mil reais. Vendido. 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 Obrigado.